Música Neste segmento vamos apresentar algumas imagens da Parada do Dia de Portugal, que teve lugar, ou lá IUNA, Parada do Dia de Portugal, que teve lugar aqui na Dunder Street, que passou logo em frente aos estúdios de gente da nossa. Música 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 A Parada da Capo, la IUNA, Portugal Day Parade, teve lugar na Dunder Street, como tem sido habitual. Iniciou com a banda do Sagrado Coração de Jesus. A seguir, a representação da LAIUNA OPDC, LAIUNA Local 183 e LAIUNA Local 506. Logo atrás estavam os dignitários convidados de honra. De Portugal, Álvaro Castelo Branco, Secretário de Estado da Administração Eterna e Adjunto da Defesa Nacional. Embaixador de Portugal no Canadá, António Leão Rocha e a Cónsula de Portugal em Toronto, Ana Luísa Riquito. Do Governo Canadiano, tivemos o Ministro de International Development, Honorable Ahmed Hossein, e Deputados Federais Julie Derowitz, Charles Sousa e Pira Fonseca. Da Província do Ontário, o líder da oposição, Merit Stiles e o deputado Chris Clover. Presidente da Câmara de Toronto, Olivia Chow e variadora Alejandra Bravo. Aplausos 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 O Magellan Community Center vai nascer no canto noroeste da Lonson Avenue e Patton Road, no terreno de um ponto só. O Magellan Community Center vai nascer no canto noroeste da Lonson Avenue e Patton Road, no terreno de um ponto só. Aplausos 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 que teve lugar no dia 8 de junho, aqui na Dandas. Olá, sou o Jaco Oliveira, Business Manager da Leone, Ontario, Provincial District Council e do local 183. Não há nada mais honroso do que criar os filhos e dar-lhes todo o amor, cuidado e atenção que precisam. No Dia do Pai, desejamos que todos os nossos membros possam prestar a devida homenagem aos seus pais nesta importante e simbólica data. Em nome dos executivos, representantes e funcionários, gostava de desejar a todos os pais da Leone, as suas famílias e à comunidade em geral, um feliz Dia do Pai. Embarque na aventura da sua vida com os nossos passeios em grupo para destinos deslumbrantes ao redor do mundo. Junte-se a viajantes com interesses semelhantes e crie memórias inesquecíveis enquanto explora o mundo. Reserve o seu próximo passeio em grupo e deixe a jornada começar. Contacte Nelly Pedro. Trabalharam arduamente para colocar um teto sobre nós e os nossos vizinhos canadianos. Ajudaram-nos a construir memórias, sorriram com orgulho no completar dos nossos estudos e choraram no nosso casamento. É a nossa vez de retribuir. Ao doar para a Magellan Community Foundation, ajudará a financiar a primeira instituição de cuidados prolongados para a comunidade de língua portuguesa do Ontário. Ajude a dar aos nossos idosos os cuidados que merecem. Agora, 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 para a pátria ganhar. Para a frente é a nossa seleção. Portugal! Tu és o nosso coração. Portugal! Para a gente, a geração. Portugal! Serás sempre campeão. Portugal!